Fala meu povo lindo! Hoje é quinta-feira minha gente, dia de fazer muita pintura, muita arte com uma taninha E a nossa aula de hoje é sobre como pintar um cesto de madeira, de palha, do que for No nosso vídeo sempre aqui no cantinho, aqui em cima tem um izinho que são as informações da nossa loja virtual Então se você quiser também comprar na nossa loja virtual, você pode, que é www.taninhaavila.com Vou deixar no box de informações também Então gente, tudo o que vocês precisarem, concernente a pano, DVD, projeto, bolsas Confere lá no nosso site, eu acho que vocês vão gostar e vamos deixar de conversa Vamos aprender e eu quero que você assista esse vídeo até o final Porque no final eu vou deixar um recadinho muito especial pra vocês, eu acho que vocês vão gostar Vamos lá pras cores que vocês vão precisar Amarelo pele, siena natural, marrom, rústico e preto Esse cesto que eu tô ensinando, as meninas pediram muito, muito Como eu já estava pintando esse projeto pra dar aula, eu achei legal e interessante passar pra vocês Certinho? O primeiro passo que a gente faz é dar uma iluminada Olha, eu pego o amarelo pele nessas partes aqui Lembrando o seguinte Ai, mas eu queria o risco Como que eu faço pra ter o risco? Você não tem o risco desse daqui Mas essa mesma técnica, você aplica ela em outras cestas Porque aqui vocês vão ter a noção da profundidade De luz, de sombra, de tudo, da posição E então, qualquer outra cesta, não precisa ser essa Vocês vão poder pintar Então eu tô pegando aqui o siena natural E vou dar prosseguimento Preenchendo tudo isso Lembrando que esse amarelo pele Ele tá como luz de base Estão reparando? Olha lá, fica uma luz ali no meio A gente vai pintando aqui assim E depois A gente volta no amarelo pele E aqui, ó Essas partes que estão Pra cima Pinta aqui também Continua preenchendo Aqui com o siena Pra você que tá começando Às vezes isso pode ser muito difícil Você se encontrar Essas partes aqui Como essa parte Ela é a mais escura O que a gente faz pra facilitar? Já pega o preto E vem nesses cantinhos aqui, ó Já pega o preto Já joga ele aqui Pega o preto De novo E joga aqui Nessa quininha Essas partes que for de dentro Vou ser sombreio, ó Ó Com o preto Aí já vai ficar mais fácil Se encontrar depois Tô só dando uma sombreada Prontinho, amores Eu preenchi tudo aqui Com o siena natural E você pode tá se perguntando aí Ai, meu Deus Que coisa horrível Que tá ficando Não, não tá ficando horrível A gente deu a base E precisa preencher tudo Muito bem preenchidinha Essa traminha O ideal é que ela esteja toda Porque eu fiz muito rapidinho, tá? Pra gente O nosso vídeo não ficar longo Mas você preenche bem Porque agora que você vai começar A dar a forma Então não precisa ficar preocupado não, tá? A gente vai começar a dar sombra aqui agora Por baixo dessa parte Vai levar marrom Essa tinta que eu tô utilizando aqui É marrom Então vai levar uma sombra Aqui assim, ó Ó Leva marrom Pra começar a dividir essa parte Então vai começar a dar sombra aqui Aí pega aqui E aqui assim E aqui assim Pra lá Ó Leva uma sombra legal Aí ele é Vim dando uns risquinhos assim Pra meio que imitar a madeira A firpa, né? Do bambu Não sei de que que é feito aí O cesto Aqui, ó Então vamos lá marcar Aqui assim Que é perto Ó Perto Lembrando que tem que jogar e esfumar, tá? Mas aí eu venho esfumando rapidinho Ó Puxa pra cá assim Puxa pra lá Pra começar a dar a forma do cestinho Daqui pra cá Daqui pra cá Ó Olha lá Que cestinho que vai ficando Por trás da mãozinha Tem que levar a sombra em tudo Meus amores Então reparem bem Que eu já fiz a parte aqui do marrom Tá? E vocês vão percebendo Que ela vai criando uma forma Eu tô fazendo bem devagar Os passos todos Pra vocês verem Onde foi que eu coloquei Agora vai criando mais forma ainda Porque a gente vai vir intensificando Então eu tô pegando aqui o rústico E tô indo juntando Até embaixo Onde era o preto Tá vendo aqui? Olha lá Como que já dá uma diferença Gente Ó Aí pode vir com esse Rústico Até embaixo Onde tá o preto A gente colocou o preto ali Só pra vocês não se perderem Porque teria que intensificar com ele Mas pra vocês não se perderem A gente já colocou ele antes Tá? Tudo isso é jeitinho Que a gente vai dando Pra facilitar Pra quem tá começando E não consegue se encontrar No risco Ó Onde tá a luz Onde tá a sombra Então a gente já define Que facilita Então Quando vem gente Essa segunda Terceira sombra Já é pra vocês irem Preenchendo O que porventura Não conseguiu Na primeira vez Ó Olha aqui Isso com o rústico Vocês vão fazer Em todos esses lugares Igual a gente fez Com o marrom A gente tá vindo Intensificando com o rústico Vamos lá? Meus amores Basicamente É só isso daqui Depois de fazer Todo esse processo Eu pego aqui O palha Tá? O palha E dou umas iluminadinhas Assim no meio Aqui ó Aqui assim Desses negócios Eu dou uma iluminada E aqui também Assim ó Assim ó Ó Vou vindo dando uma iluminada Aqui assim Coisa muito leve Muito sutil Agora essa parte aqui Eu vou preencher ela todinha Do mesmo jeitinho Que eu fiz aqui Iluminar no meio Com o amarelo pele Preencher com siena Pra eu mostrar pra vocês Onde é a luz E onde é a sombra Prontinho Meus amores Tá tudo Tudo prontinho Com siena natural Conforme eu falei pra vocês E o amarelo pele No meio Então o que a gente vai fazer aqui ó Peguei o marrom Tô sombriando ali Tá Aqui tem que ter cuidado Porque a área é pequena Então tem que vir Com um pincelzinho pequeno Tá Esse que eu tô usando aqui É da Acrylex É muito bonitinho Tá sendo o meu preferido Ultimamente É um pouquinho difícil de achar Mas eu amo Esses pincelzinhos da Acrylex Olha só aqui ó Ó Tá vendo Por trás Pra vocês se basear Onde é a sombra É só vir aqui ó A mãozinha dela tá aqui Vem por trás Porque a mão tá em cima Então a sombra tem que vir embaixo Partiu dali Acabou É só vir Pula um Sombreia outro Pula um Sombreia outro Pula um Sombreia outro Olha lá E dá certinho A sombra por trás Da outra mãozinha A mesma coisa Vocês vão fazer Com o rostico E prontinho Meus amores É só isso mesmo Simples e rápido Qualquer um consegue fazer Gostaram meus amores? Eu fiz com muito amor Com muito carinho Segunda-feira Dia 16 de novembro Você tem outro compromisso Comigo também Às 11 horas da manhã Vocês vão ver Que coisa fofa Que eu preparei Pra vocês Com muito carinho Com muito amor Tá? É o nosso aniversário De um ano de canal E vai ter brinde Vai ter presente Vai ter sorteio Vai ter muita coisa legal Então você não pode perder Você precisa Tá ligadinho Na segunda-feira 16 de novembro Sem falta Que a gente vai fazer Muita fala Muita arte junto E eu conto com você Porque você faz parte Disso Eu não teria chegado Até aqui Um ano Fazendo um videozinho Fofo pra vocês Se não fosse o seu carinho Seu amor As mensagens Que vocês mandam pra mim Então esse era o recadinho Que eu queria deixar Que vocês não podem perder O nosso vídeo Segunda-feira Pessoal Vamos ficar anunciando Nas redes sociais Então pra você saber Você já vai lá no Instagram Me segue lá Arroba Teninha Ávila Vai lá no Facebook Curta a nossa página Também Que é Teninha Ávila Que você vai ficar sabendo Entendeu? Não tem como não ficar sabendo Porque eu vou publicar lá E você vai ver Então meus amores É isso Eu espero que vocês Aproveitem bastante Botem em prática Lembrando Que só assistir o vídeo Não faz milagre Eu não posso sair daqui E ir na sua casa Fazer pra você Você que tem que treinar Até Você ficar satisfeita Com o seu resultado Então meus amores Até segunda Não se esqueçam Por favor